O que você faria se um belo dia você tá lá mexendo no Twitter e aí aparece uma postagem do Suga, membro do BTS, falando o seguinte Gente, tô saindo do BTS porque a partir de hoje eu vou abrir uma loja de roupas íntimas Eu acho que muitos de vocês iriam endoidar, mas a gente sabe que as chances de uma coisa desse tipo acontecer são mínimas, né? Pra não falar que nunca vai acontecer Até porque se ele resolve de um dia pro outro sair do BTS, a multa que ele ia pagar por causa disso ia acabar com praticamente todo o dinheiro que ele levou a vida inteira pra poder ter Isso por causa dos contratos e tudo mais e com certeza tem umas multas milionárias pra qualquer um deles pagar caso eles desistam da carreira deles Inclusive falando em pausar a carreira, a gente sabe que infelizmente tá chegando o dia do BTS ir pro exército E eu tô querendo fazer um vídeo aqui do canal pra explicar um pouco mais pra vocês sobre como funciona o exército coreano Então se vocês querem que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários porque eu tô pensando seriamente em fazer ele aqui Mas acredite você ou não, vários e vários artistas já abriram mão da carreira deles pra seguir outras carreiras artísticas completamente nada a ver com o K-pop E é isso que você vai ver no vídeo de hoje, artistas que desistiram do K-pop, mas isso depois da vinheta E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo com vocês E bom galera, já deixa aí nos comentários porque eu vou fazer agora aquela perguntinha básica pra você responder aí Você é aquele tipo de pessoa que desiste fácil das coisas, né? Deu um trem errado Ah não, vou desistir Eu agora que tô aprendendo, né? Você é aquela pessoa mais insistente ali que persiste nas coisas Que igual vocês já sabem, né? Eu desisti de dois canais, inclusive um chegou a ter 100 mil inscritos Pois é Ai que burro Mas esse canal não vou desistir não Ah, pode ficar tranquilo porque eu aprendi a não desistir das coisas Mesmo se tiver difícil, você vai lá e vai atrás Ah bom Mas desistir de alguma coisa nem sempre é um problema Porque às vezes você tá desistindo de algo pra trazer uma outra coisa muito melhor pra sua vida E é o que aconteceu com esses artistas que você vai ver aqui agora Vamos nessa Suni A Suni ficou muito conhecida por ter participado do grupo Wonder Girls, né? Esse grupo aí é um grupo que as pessoas mais antigas no K-pop conhecem Até porque é o grupo de onde saiu a Ryuna Aí não é possível, né? Que você gosta de K-pop e não conhece a Ryuna Que é uma das artistas mais famosas aí do meio Não tô lembrado não Mas se você não conhece, não tem problema não, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ela E eu ainda vou fazer um outro vídeo falando só especificamente sobre a vida dela Que vale muito a pena vocês conhecerem O grupo Wonder Girls foi formado pelo Park Jin Young Pertecendo a JYP Entertainment Que já é uma empresa muito famosa aí no mundo do K-pop A formação final desse grupo tinha pouquíssimas pessoas Que são, ó, a Yubin, Yun, Suni e Yeerin Meu Deus, o meu coreano é maravilhoso Eu fico de cara com isso Só que na formação inicial ele tinha bem mais pessoas, né? Que era a Suni, a Ryun, a Ryuna Que você já conhece, eu já falei dela aqui A Suni e a Seouhee Seouhee Acho que é Seouhee mesmo Bom, a título de curiosidade A Ryune deixou o grupo bem lá no comecinho Que foi em 2007, mais ou menos E aí, alguns anos depois, a Suni resolveu admitir ali que estava saindo do grupo Mas isso ocorreu uns 7, 8 anos depois Que foi em 2015 O grupo Wonder Girls deu desbande tem pouco tempo, assim, pouco tempo, entre aspas O grupo acabou em janeiro de 2017 Eles até tentaram renovar o contrato com as meninas que ficaram Mas acabou que não deu muito certo e aí o grupo acabou dando desbande O grupo durou 10 anos e acabou que a despedida foi até interessante Porque terminou com uma música chamada Down Me E essa música foi utilizada também, né? Pra despedida do grupo Pra comemorar os 10 anos que o grupo durou A Suni teve uma vida bem difícil Porque a mãe dela morreu quando ela ainda era muito jovem E o pai dela adquiriu uma doença Que em grande parte da carreira da Suni O pai dela estava em cima de uma cama Porque ele não conseguia andar Ele era debilitado por causa dessa doença E ela acabou sendo criada pelos avós dela No outono de 2007 Ela estava fazendo as promoções de um novo álbum Que ia sair do Wonder Girls E foi quando ela teve a triste surpresa Que o avô dela estava morrendo Então ela teve que dar uma pausa ali nas promoções Ela acabou tendo que se afastar um pouquinho do grupo Porque, né? O seu avô tinha morrido em respeito a ele e tudo mais E aí acabou que passou pouquíssimo tempo E aí veio uma notícia pior ainda Em outubro de 2009 O pai dela teve que ser levado às pressas Pra um hospital Pra fazer uma terapia intensiva Isso pelo fato que a doença dele piorou ainda mais Ela estava em Nova York Fazendo a promoção de um outro álbum E aí acabou que ela precisou se afastar de novo do grupo Ela ficou ausente Perdeu vários eventos Porque ela tinha, né? Que ficar mais próxima do pai dela Que estava doente E aí quase um ano depois O pai dela veio a falecer Que foi em junho de 2010 E foi quando ela pôde voltar pro grupo Voltar pras atividades normais dela E aí passou um ano Veio uma novidade que, tipo assim, espantou muitas pessoas Em 2011 foi quando ela admitiu que estava namorando Porque ela já fazia algumas obras de caridade no Haiti E ela falou que conheceu o namorado dela lá Porque ela resolveu revelar em 2011 que ela estava namorando Porque há pouquíssimo tempo A JYP Entertainment tinha, né? Liberado para o grupo que elas pudessem namorar Então tá vendo? Vocês aí que acham assim Ah não, os idols não namoram não Sabe de nada, inocente Vai achando Tem muitos idols que namoram escondido E vocês nem tão sabendo Eles namoraram dois anos E aí com esses dois anos Eles resolveram se casar E aí foi quando, né? Ela decidiu sair oficialmente do grupo E tá, ela abandonou o K-pop E o que ela foi fazer da vida dela? Bom, ela resolveu se tornar missionária Ela vai para o Haiti Ela vai para essas extremidades do mundo Onde é muito pobre Para cuidar dos pobres Para ajudar eles Para fazer campanhas de caridade Junto com o marido dela Mas hoje ela mora no Canadá com eles Que bom! Esse artista aqui com certeza Vários de vocês já conhecem Porque é um dos grupos que eu mais vejo vocês Citando aí nos comentários Que é o Super Júnior O grupo estreou oficialmente em novembro de 2005 Com a música Twins E essa música já foi um sucesso estrondoso Já explodiu na Coreia E o grupo ficou muito famoso Já logo com o seu primeiro álbum Só que o grupo foi ficar conhecido mundialmente Bem depois com o seu single Sorry Sorry Buzz na Coreia do Sul O grupo já era muito famoso Inclusive eles venderam 1,7 milhões de cópias Isso aí nos seus primeiros álbuns O grupo chegou a ter oficialmente 12 álbuns Se eu tiver errado me corrija aí Porém Em participações especiais Se for somar todos os álbuns Que eles já apareceram Que eles já ajudaram Que eles já colaboraram Os cerca de 20 álbuns Já falei muito Mas vamos falar do menino que desistiu Não é verdade? O nome do Kimbun é Kim Kimbu Mas as pessoas conhecem ele apenas como Kimbun Ele nasceu em 21 de agosto de 1987 Então ele já é um artista um pouquinho velhinho aí Mas ele ainda tem muito dinheiro Ele tá super bem E vocês vão ver o porquê Tá bom Muitas pessoas acham que a carreira dele começou no Super Junior Mas na verdade não foi Ele começou na verdade como ator Ele começou em um drama coreano chamado April Kiss Isso aí em 2004 Porém não fez tanto sucesso assim a sua carreira Ele foi pra música e explodiu Só que ele era aquele tipo de cara que tipo Você tá fazendo sucesso na música Mas o que ele queria mesmo Era ser ator Foi quando ele pediu pra afastar do Super Junior Ele não avisou isso oficialmente até 2015 Mas ele já tinha ficado muito tempo parado Foi cerca de 6 anos parado sem nada Mas não gente Eu não saí do Super Junior Aham O contrato venceu não gente Eu realmente saí do Super Junior sim Tá? E hoje ele faz muito sucesso Principalmente na China Trabalhando como ator e modelo Então ele foi também aquele cara que desistiu da carreira E graças a Deus ele deu super certo na outra carreira Que era o que ele sempre quis Que era o que ele sempre sonhou Outra artista que faz muito sucesso aí Entre vocês aí Entre a molecada que gosta do K-Pop É a Jéssica do grupo Girls Generation Como assim Jéssica? Jéssica? Nome brasileiro? Calma Vocês vão entender A Jéssica foi membro do grupo Girls Generation Eu não vou falar muito sobre esse grupo aqui também Porque eu tô querendo fazer um vídeo só pra falar desse grupo Porque vale a pena É tipo um tutorial ali pra você que acabou de chegar no K-Pop E você precisa conhecer esse grupo A Jéssica não tem origem coreana Ela tem descendência Mas ela nasceu em São Francisco Na Califórnia São Francisco ali Que tem várias séries super legais ali Que se passam Eu acho que aquelas séries As visões da Riven Se passam em São Francisco Tenho quase certeza disso Enfim, ela nasceu em 18 de abril de 1989 Quando ela era muito jovem Ela foi com a irmã dela Visitar os parentes dela na Coreia E aí acabou que o moleiro da SM Entertainment Viu ela e a irmã dela Quando elas estavam passeando em um shopping Olha, chamou ela pra ser trainee Ela foi trainee durante muito tempo Ela foi trainee durante 7 anos e 7 meses Cara, você imagina o que é você visitar a Coreia Aí uma pessoa que você nunca viu na sua vida te convida Ah, você quer ficar famoso? Então bora pra nossa empresa Aí você vai sem saber se vai dar certo Abrir mão da sua vida inteira Essa aí teve muita coragem É verdade E aí acabou que ela entrou no grupo Girls Generation Mas aí entra a pergunta Por que ela desistiu? Ela foi muito inteligente Quando o grupo debutou Ela abriu uma linha de roupas Foi praticamente tete a tete ali Saiu o grupo Ela abriu a linha de roupas dela Porque ela era famosa Então obviamente as pessoas queriam comprar as roupas dela E aí começou a agenda Bater com a agenda do grupo Tipo assim Ah, tem um desfile de moda das minhas roupas E tem a apresentação do show E aí ela ficava naquilo Eu vou pra apresentação de moda da minha empresa Ou vou pro show Qual vai me dar mais dinheiro? Obviamente as roupas deram mais dinheiro pra ela Senão ela não teria desistido E aí foi quando ela abriu mão da carreira dela na música Pra poder lançar a sua marca Que faz muito sucesso até hoje Lá na Coreia do Sul Então deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se inscreve no canal Ativa as notificações Eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço Tchau